Você está excitado aí? Estamos extremamente excitados com esse clipe. Que grande esse seu clipe, hein, velho? Pô, esse foi um golaço, né? O Andrusha, o Breno, todo o pessoal da Conspiração. A gente, ano passado, ganhou, inclusive, a escolha da audiência com Lourinha Bombril. Estão falando aí que a gente daqui a pouco é igual o Clóvis Bornai, mas eu espero que não. Espero que a gente continue competindo e ganhe alguma coisa aí de vez em quando, né? Com certeza. E aquele ano passado, você se lembra? Me deu um déjà vu agora. De repente, ano passado, estávamos estourando uma champanhe ao final da festa. Você se lembra disso? A partir de um certo momento, a minha memória alcoólica apaga os fatos mais tristes da noite. Mas foi um belo fato. Foi maravilhoso, maravilhoso. Cadê o Bilbaroni? Chega aqui, por favor. Quero saber um pouquinho desse videoclipe. Eu vejo que agora eu estou malhando um pouco aqui. Está malhando. Pesadinho esse clipezinho ou não? Bastante pesado. O prêmio é de peso, né? Com certeza. É claro que é feito de ferro mesmo e tal. Mas é banhado a ouro e tal. É banhado a ouro. Está ligado, é? Não, não, claro. É ouro. É claro, é ouro, né? Quero saber uma coisinha. Vamos dedicar esse clipe à Marcia Fu, que estava aí agora, dando a maior força para a galera. Valeu mesmo. Muito bem. Videoclipe tão dedicado aí. Clipe de ouro dedicado à Marcia Fu. Merece mesmo. Quero saber uma coisa. Tem um quesinho discar nessa batida da Lourinha Bombril ou eu estou errado? Total, né? Absolutamente. Que não é novidade no som de vocês também. Pois é, mas a gente estava sentindo falta de botar uma coisa mais adrenalínica mesmo. Aí a gente acelerou lá bastante. Muito bem. Ficou bom, né? Aliás, eu gostei muito da letra também. A letra é muito interessante. Pois é, é uma visão um pouco estrangeira, na verdade. Quando você começa a olhar de fora, a gente que tem tocado muito fora, as pessoas perguntam Pô, mas isso é brasileiro? Vocês são representantes? A gente não é representante de nada porque não tem nada que represente realmente o Brasil. O Brasil só pode ser representado por uma visão global, onde todas as possibilidades acabam se realizando e, quer dizer, o Sepultura é uma banda extremamente brasileira, assim como o Mestre Ambrosio é extremamente brasileiro. E nessa gama de possibilidades a gente vai transitando. Então, a gente tentou usar isso, quer dizer, tendo a mulher como tema, mas usar essas misturas como sendo a nossa principal riqueza e virtude. Perfeitamente. E funcionou, de fato. Meus parabéns mais uma vez. Clipe do ano não é brincadeira. Não é, não. Parabéns, Herbert. Parabéns, Barone. Valeu, Leção. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu, grande bola. Valeu. E daqui a pouco a gente volta com mais Vídeo Música Brasil 96. Na cabeça. Obrigado. Obrigado.